Eu vejo que, inclusive você trouxe um negócio que me deixou bastante curioso, quando você fala de perfil, você já chegou a pensar em características que todas essas pessoas que participam assim têm em comum? Você já chegou a perceber alguma coisa assim? Tipo assim, toda pessoa tem tal comportamento, algumas coisas em comuns nessas pessoas? A gente está trabalhando bastante isso assim, inclusive nos encontros a gente vê, às vezes a gente chamou a pessoa achando que ela tinha, de repente, o perfil para estar ali e você já vê que não está, então vai num e não vai no outro, porque é a questão também que a gente falou, a questão de contribuir, você vê que a pessoa está ali só também para tirar proveito próprio, só para sugar, então você vai ali, às vezes você faz uma atividade, no segundo encontro a gente fez até uma atividade que a gente vai ver como que a gente faz para retomar ela e dar uma sequência, porque eu vou criar uma ponte para te explicar, que nós temos um propósito também, que não é só o negócio ir lá para ser um clube de oba-oba, que você vai ali para fumar um charuto, para tomar um vinho, para conversar, para ter uma gastronomia e tudo mais, não, tem um propósito também de entregar um valor para o Brasil, de a gente quer fazer um projeto maior de nação para o Brasil também, porque se a gente tem grandes empresários reunidos, grandes cabeças pensantes ali dentro, até muito pequeno você ficar só trocando entre si, a gente quer deixar algo maior para o Brasil, também deixar claro que esse também é o nosso propósito. Então a gente lançou uma dinâmica lá, chamava Dinâmica da Afinidade, trabalhando os três triplés que a gente quer trabalhar, que é na ação, algo macro, aí a gente vê empresas e pessoas, líderes, então seja, trabalhar líderes, porque líderes que vai desenvolver as empresas e trabalhar pessoas ali dentro, os seus colaboradores, empresas automaticamente, é o meio condutor de geração de riquezas para ter uma nação forte, então a gente trabalhar os três tripés. A gente fez uma dinâmica lá, a gente já identificou, tem pessoas aqui que de fato querem se doar, tem pessoas aqui que querem colocar a mão na massa, e tem pessoas que ficaram mais de canto, só queriam de fato conversar, não queriam se doar, entendeu? Então a gente falou, pô, será que num próximo encontro a gente vai dar continuidade, a gente está com a intenção de deixar um propósito maior para o Brasil também, não é só estar aqui para ficar nesse oba-oba aqui, que de repente essa pessoa está mais interessada, e tudo bem, ok, tem outros grupos mais propensos para isso, entendeu? De repente não para o nosso, então a gente já está traçando esse perfil. Tem um foco bem definido também, né? Tipo, ó, a gente está aqui com esse intuito, o que as coisas que acontecem ali de, ah, vou tomar um vinho e tal, é uma consequência, mas ter o intuito de tipo assim, cara, a gente quer causar impacto, eu acho que é isso que me chama atenção, por exemplo, porque quando a gente pensa nessa visão de como que o Foro Jando pode contribuir, a gente fica imaginando o seguinte, a ideia da gente reunir as pessoas que passam por aqui são duas, de forma geral, como que a gente se reunir para pensar como que a gente impacta mais lá fora e como que a gente se alavanca mais aqui dentro, então essa é a ideia, por quê? Porque, cara, quando você impacta lá fora, você contribui e quando você impacta internamente, você cresce, então é uma via de mão dupla, crescer e contribuir, porque se você só contribui, você esquece de você e se você só cresce, você fica egoísta, você não deixa de contribuir. E se você não cresce também semíngua, você tem capacidade de contribuir. Exatamente, então tem que ser uma via de mão dupla, crescer e contribuir, crescer e contribuir. Então, internamente, os convidados têm o propósito de como que a gente se alavanca e externamente, como que a gente impacta mais lá fora. Porque eu acho, cara, que a gente está vivendo um mundo até de polícia, enfim, e a gente precisa começar a construir mais esse perfil de pessoas, pessoas que consigam ser mais influentes nos seus meios, consigam mais contribuir. Porque, cara, você vê um negócio desse Brasil totalmente perdidos, totalmente pessoas contando loucuras por essa falta, dessa perspectiva, desse foco, desse caminho. Então, quando a gente pensa no protagonista do Brasil, você acha que, óbvio, empresarialmente acaba sendo mais impactante. Mas você acha que impacta em todas as áreas da vida da pessoa? Total, total. Inclusive, agora, a gente vai... Nesse que você falou de política, né? A gente está vivendo todo esse burburinho, essa loucura aí. Vamos ser ainda mais relevantes, porque a gente quer, de fato, o quê? Fazer a diferença no país. Então, para ser a diferença no país, a gente tem que entender que a gente não vai depender só da política. Então, a gente tem que estar, de fato, imbuído ali. E, pô, vamos aqui gerar entre nós aqui, aumentar a nossa influência, a nossa riqueza, geração de negócios entre si. Mas vamos, de fato, também pensar um Brasil maior. Então, assim, logicamente que é o que você falou. Você é uma mão de duas vias. Porque se você só faz o outro crescer e você não cresce, e esse outro também não percebe que você foi importante no processo dele, e ele não tem essa percepção que ele tem que ter a tal da famosa reciprocidade, né? Também de te dar a mão, de te ajudar a crescer, né? Você mingua. E você mingua, você perdendo força, você vai deixar de impactar, de cumprir o teu propósito. Então, as coisas têm que caminhar junto. Então, assim, ajuda e ser ajudado. É ajuda e ser ajudado, né? Mas não é ser ajudado, né? É ser reconhecido e ser valorizado. E nada mais do que isso, entendeu? O que a gente quer. Então, dentro desse movimento nosso, é isso. Cara, aqui, você faz parte do meu movimento. Pô, Tadeu, como que eu posso te ajudar? A gente troca muito isso, né? Você está sempre também... Pô, Tadeu, eu quero levar o fulano de tal. Então, assim, eu também vejo um monte de coisa, assim, orbitando. Eu falo, caraca, que legal. Pô, conexão que eu fiz, o negócio já está andando, o negócio girando. Porque isso vai te validando também, né? Então, assim, fica aquelas pessoas mesquinhas. Porra, né? Mas, pô, fulano de tal fez negócio com o ciclano. Pô, nem me comunicou. Eu queria ganhar um dinheirinho. Cara, esquece. Deixa... O universo é justo, cara. O negócio é justo. Deixa o negócio andar. O universo é justo. Volta. Qual é o teu negócio? O teu negócio não era conectar? Não era ver os dois felizes e fazendo o negócio? E que eles façam muitos negócios e multipliquem muitos negócios. E que uma hora ou outra, cara, o teu nome vai ser exaltado. Porque as pessoas sabem, no fim das contas, de onde partiu as conexões. E é isso, cara. Porque é uma crescente. E aí, você fazendo isso daí, você vai ser cada vez mais valorizado, exaltado, referendado, reconhecido no mercado. E o nosso mercado é isso, cara. É credibilidade. Entendeu? Então, se você está fazendo o teu trabalho aqui, bem feito, aí cada vez vai vir pessoas de mais de peso. Porque validação. Entendeu? Então, uma pessoa vai validando com a outra. Pô, vale a pena ir lá no Vini, vai lá no Forjane e tal. Que o negócio é legal. Pô, o cara, gente boa, bacana, de fato, tem um propósito legal. Não é só, pô, o cara, pô, super arrogante, vaidoso, sabe? Quer se promover. Quer se promover. Então, tem que ter todo esse jogo, toda essa percepção. Entendi.